Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula da nossa formação ferroviária básica, ainda na parte elétrica. Vamos falar hoje sobre tomada jumper, que é uma conexão entre locomotivas. Essa é a décima nona aula desse nosso projeto. Vamos aí chegando ao fim da parte elétrica. Já passamos pelos conceitos básicos, passamos por componentes e algumas outras partes. E estamos avançando aí para o fim da parte elétrica. Meu nome é Lucas Evaristo, se você ainda não me conhece, caude para a queda aqui nesse vídeo, deixe que eu me apresente. Recomendo que assista todas as outras aulas para você ganhar contexto do que eu estou falando. Então vamos lá para a parte de cabo jumper. Pessoal, o que é cabo jumper? Na verdade ele é um cabo que está localizado nas extremidades das locomotivas. Então, tanto na parte frontal quanto na parte posterior, ele não é um cabo de tração, ele não é para fazer esforço, ele não é para fazer arrasto de força, ele é um cabo elétrico para fazer comunicações através de energia elétrica entre uma locomotiva e outra. A aplicação principal dele é para conectar locomotivas. Lógico, tem o engate padrão, que é o engate mecânico, mas acoplar locomotivas de forma a criar modalidades de tração não unitária. Ou seja, tração múltipla, concentrada, enfim, esse modelo de tração. O que é uma tração unitária, separada ou simples? É apenas uma locomotiva tracionando uma composição. Quando você fala de tração múltipla, ou seja, mais de um, é mais de uma locomotiva realizando tração. E uma das formas de criar uma comunicação da tração entre uma locomotiva e outra é através do cabo jumper. O cabo jumper, ele transmite energia elétrica, mas, lembrando que ele não serve para alimentar o sistema de alta tensão. Ou seja, eu não posso gerar energia na locomotiva 1 e transmitir para o motor de tração da locomotiva 2. Esse modelo de transmissão de energia para tração, ela é aplicada somente com a tecnologia SLUG, em que a sobra de potência de geração de energia através do motor diesel e do gerador principal, a sobra de energia, ou seja, aquilo que o motor de tração, o motor elétrico, não realiza alimentação, ela é distribuída para outra locomotiva, tá? Então, essa é a tecnologia SLUG para locomotivas. Então, o cabo jumper, ele não serve para a transmissão de energia do sistema de alta tensão, tá? Ele é apenas para a transmissão de sinais de energia elétrica, gerando assim uma comunicação entre uma locomotiva e outra, tá? Mas isso são para os sistemas auxiliares, tá ok? Sistema de alta tensão, ele não realiza essa transmissão do que é gerado em um para a alimentação do motor de tração do motor elétrico da outra, tá? Lembrando que o cabo jumper, ele é uma conexão entre uma locomotiva e outra, tá? Ele não passa por vagões, tá? O vagão, ele tem apenas duas conexões, que é a conexão pneumática, né? Através ali da conexão dos encanamentos gerais, junto até lá na produção na locomotiva, e a conexão mecânica. São duas conexões de vagão para vagão e de vagão para locomotiva. Agora, entre locomotiva e locomotiva, são três conexões. A elétrica, a mecânica de tração e a pneumática, tá bom? Inclusive, são os três sistemas principais das locomotivas. Quando você pega uma locomotiva, ela se divide em três grandes sistemas. Mecânico, elétrico e pneumático, tá? Então, assim, são as divisões básicas de cada locomotiva, tá ok? Lembrando que, no exterior, essa regra não se aplica, tá? Por exemplo, na Austrália, a utilização de vagões com componentes elétricos. Então, você tem que criar um cabo jumper para levar a energia elétrica da locomotiva por toda a composição, tá? Tem utilização de vagão, de carga, que não é somente através de conexão mecânica e pneumática, como é no Brasil, como é nos Estados Unidos. Na Austrália, já há essa tecnologia, tá? Na Rússia, está sendo testado, mas ainda não é aplicado, tá ok? Na Europa, está se criando um modelo de conector híbrido. Ou seja, quando realiza a conexão mecânica, automaticamente há contato elétrico no engate. Então, o engate mecânico, ele também é um engate elétrico, tá? Porque lá na Europa, está se testando, principalmente no Reino Unido, se testando um tipo de engate automatizado. Quem está realizando esse teste é a Voit, né? Aquela empresa, se não me engano, é alemã, tá? Mas ela atua em toda a Europa. No Brasil também. Então, o engate que ela está testando é um engate automático. Ou de controle remoto, no caso, né? Não precisa da ação humana para ir lá desengatar. Esse engate, ele é híbrido. Ele é, ao mesmo tempo, mecânico. Ele realiza tração. E, ao mesmo tempo, ele realiza uma conexão elétrica entre toda a composição. Então, são modelos novos que estão surgindo aí no mercado, tá? Então, essa regrinha que eu passei para vocês é uma regrinha a nível Brasil. Tá bom? Pessoal, a nossa aula aqui de hoje é mais curta, é mais básica, tá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre conexões, um pouquinho sobre cabo jumper. Então, peço que deixe o seu like, compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que gosta de ferrovia e se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Tchau! Tchau!